Os hormônios femininos e masculinos são fabricados pelas gônadas, testículos e ovários da mulher. E esses hormônios têm uma peculiaridade, é que eles têm uma estrutura molecular única que serve a vários objetivos na vida do animal. O bicho não pode passar sem aquilo. A gente chama de substâncias aromáticas porque eles têm uma estrutura molecular fechada. Você tem um odor ou não? Não, não precisa ter odor, não. Ele gera odores. Você dá uma injeção de estradiol, estradiol não tem cheiro. Você dá uma injeção de estradiol em uma cadela, duas horas depois os cães todos da redondeza vêm atrás dela por causa dos odores que emanam dela. Atrai para ela, certo? Você castra uma cadela, mete ela aqui, passa no meio dos cães e ignoram ela. Você pega essa castrada, injeta um miligramo de estradiol e traga ela amanhã e solte ela aqui para você ver a revolução que ela provoca. Ela muda tudo. Esses odores emanam da mulher e são concentrados na área genital. Nós começamos a ficar dependentes das mulheres quando atravessamos a vagina da mãe da gente. Você tem 20 mil receptores nasais virgens na hora que nasce. E eles são ativados quando você passa no canal vaginal. E quando você passa no canal vaginal, você passa a gostar desse cheiro de fêmea mais do que qualquer outro cheiro. Não tem nada que bata aquilo, certo? Você sabe que eu tenho uma posição nesses últimos 20 anos de condenar os perfumes. Perfume na alcova é uma burrice fenomenal. O desodorante é uma grande desgraça. Quer dizer, o perfume exótico... Mas os cheiros naturais, né? O perfume exótico tira, desarma o macho, ele não reconhece a fêmea dele. Tem uma postura municipal em Paris que manda botar perfume nas cadelas para passear na rua, para não criar vexame. Você bota um perfumezinho, ela não é nada. Não pertence à espécie canina. Deixou de pertencer. Mesma coisa com a mulher. Então, eu fascinado pelos hormônios, comecei já em farmácia a me tornar um especialista em hormônios. Como dosar hormônios na urina, naquele tempo não se dosava no sangue. Como identificar os hormônios através de reações químicas e tal. Como dosá-los e tudo isso. E fiquei um grande sabedor daquela parte básica do hormônio, da natureza do hormônio. Então, quando fui para o curso médico, fui logo trabalhar na fisiologia dos hormônios. Como é que eles vão funcionar. E daí para frente, eram só os hormônios que me interessavam. Quando eu fui trabalhar com o Frommajô, sabe qual era o trabalho da equipe dele toda? Estabelecer a estrutura molecular da ocitocina. Que é um hormônio fabricado na hipófise que faz o útero se contrair para o filho nascer. E faz a mama se contrair para o leite ejetar na boca do bebê. Que quando o bebê nasce, ele não suga. Ele encosta a boquinha. E basta triscar assim o dedo no mamilo da mulher que o leite ejeta. Quem faz isso é a ocitocina fabricada na hipófise. Esse hormônio, a ocitocina, era uma das coisas... Se eu puder, botava um retrato da ocitocina lá. Porque trabalhei com ela na determinação da estrutura molecular. Quando voltei para o Brasil e que me formei em médico, eu fui para os Estados Unidos. Ganhei uma bolsa da Rockefeller Foundation. Me tornei Rockefeller Foundation Fellow. E fui como guest investigator para a maior instituição de pesquisa dos Estados Unidos, que era o Rockefeller Institute for Medical Research. Hoje se chama Rockefeller University. Tinha 18 premiados Nobel trabalhando lá. E eu almoçava com eles, jantava com eles. Bebia aquela fonte. Ah, velho, que coisa diferente. E todos estavam certo que eu não voltaria mais para o Brasil. Ninguém achava que eu voltava para o Brasil. Mas não conheciam a Bahia. E aí é que está o segredo. Não conheciam a Bahia. Os cheiros, né? Ah, tudo, tudo, tudo. E aí voltei para a Bahia, fiz concurso, me tornei professor. E para ficar aqui eu tinha que continuar as pesquisas. Comecei na França, com a ocitocina. E comecei nos Estados Unidos, onde trabalhei com o homem que descobriu a progesterona. Que é George Korner. O que é progesterona? A progesterona é o hormônio que faz a mulher manter a gravidez até o fim. A progesterona é que inibe as contrações do útero durante a gravidez. Sem progesterona a mulher aborta. E foi trabalhando com a progesterona e com derivados da progesterona, graças à minha, digamos assim, à minha formação de especialista lá no Rockefeller Institute, em Nova York, que a primeira progesterona sintética que saiu me foi oferecida para eu pesquisar o efeito dela para impedir o parto prematuro. E o parto prematuro naquela época era grande drama e a vergonha dos médicos do mundo inteiro. Porque no momento que começava o parto prematuro, você não poderia impedir que ele fosse até o fim. E a mulher perdia naquela época. A coisa dramatizou-se quando o John Kennedy perdeu o último filho dele. A Jacqueline teve um parto prematuro. E nenhum médico americano pôde impedir que o útero expulsasse aquele feto. Isso é nos 60. Aquilo era o objetivo de todos. É encontrar uma forma de frear o útero. E quando foi sintetizado? Bom, por que a progesterona não impedia isso? Na mulher, a progesterona tinha uma meia-vida muito curta, de 5 minutos, 6 minutos. Nos outros animais, não. A vida dela é de 24, 48 horas e por isso você dá progesterona, o bicho não aborta nem pare antes da hora. Você pode até prolongar uma gravidez muito além do tempo certo, dando progesterona a uma coelha, por exemplo. Mas na mulher não funcionava. Por isso, porque ela é destruída continuamente. Toda progesterona que é fabricada também é destruída. Então, para manter o nível alto, a placenta fabrica grandes quantidades de progesterona. Quando os americanos sintetizaram a primeira progesterona, eu estava lá. Eu estava lá. Como foi que aconteceu? Eu estava lá. Por acaso, eu estava lá. Lugar certo, não era certo. Pois é. O Conner foi convidado para a apresentação dessa progesterona e eu fui com ele e com o Chapo, que era o assistente dele. Pegamos o automóvel, fomos para Chicago. Chicago fomos para Calamazoo para ver. Ah, progesterona sintética. Ela não é destruída no corpo. Vai funcionar. E aí, eu lá, era o único estrangeiro, que só tinha americano lá, eu levantei a mão. Se eu quero fazer as pesquisas clínicas também. Aí, eu fui engajado com um grupo de mais quatro. Primeiro, eu fiquei em Nova Iorque fazendo as pesquisas lá. E as pesquisas não davam certo. Eu digo, olha, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma matéria-prima ótima para trabalhar, que são as mulheres da maternidade que estão em trabalho de parto prematuro. Não tem salvação para ela. Voltei, trouxe o remédio para cá. E aí, eu dava para ela as doses altas de progesterona sintética. Não funcionou. E quando não funcionou, eu fiquei bem desesperado. Como é que não funciona? Não tem explicação para não funcionar. As mulheres abortavam? Abortavam e tinham partos prematuros. Estou desmoralizado. Convoquei todos os médicos de Salvador para me encaminharem as pacientes de partos prematuros e não resolvi o problema dela. Procurei mudar de área. Tinha uma outra teoria que dizia que o problema era da ocitocina. E a maneira de... A ocitocina que fazia o útero contrair e a progesterona não tinha força de impedir isso. E como eu também entendi a ocitocina, de bom, vou inibir a ocitocina. Se inibe a ocitocina com álcool. Quando você bebe álcool, você inibe a ocitocina. Se a mulher estiver amamentando e se beber muito álcool, o leite acaba. O leite não é ejetado. E o leite não é ejetado e ela também terá problemas uterinos, né? Porque é a ocitocina que faz o útero contrair. Então, passei uma outra etapa de minha vida usando o inibidor da ocitocina, que era o álcool. Fazia álcool intravenoso nas pacientes. E funcionava. Parava o trabalho de parto prematuro. Foi, aliás, o ano mais alegre que eu já passei fazendo pesquisa. Trabalhando com álcool. Você não podia injetar na veia em todas as pacientes. Você dava para beber, né? Então, levava caixas de uísque para lá para ver se você dava a dose. O paciente chegava em trabalho de parto prematuro. Você dava uma boa dose de uísque. Ela começava a rir. Que coisa. É. O pior é que os médicos também bebiam as enfermeiras e ficava aquela farra lá na maternidade. A polícia vinha. Tem uma história longa para contar. Um ano fazendo isso. Mas, enquanto nós fazíamos o trabalho com álcool, as pacientes que tomaram a progesterona sintética para não abortar, começaram a voltar. me procurando, dizendo que depois daquela injeção, elas nunca mais menstruaram. E digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí, manda buscar todas. Aí, convocamos todas as mulheres que tinham tomado a medroxiprogesterona sintética. E aí, começaram a aparecer algumas que já tinham voltado a menstruar. E outras que já tinham engravidado. E que levaram a gravidez até o fim. Mas, as que voltaram a menstruar, todas me falavam de que o período que elas passaram a se menstruar foi muito bom.